Falta pouco para o dia das mães e muita gente já começou a ir às compras para garantir aquele presente especial. Neste ano o comércio estima a maior alta de vendas em relação aos últimos cinco anos. A nossa repórter Isabel Rufino foi até um comércio aqui da região para contar como andam o movimento por lá. Confira no telão. Mais uma data muito importante para o comércio está chegando, o dia das mães. E a expectativa para este ano são as melhores possíveis. Até porque cerca de 110 milhões de consumidores devem ir às compras no próximo domingo. A escolha dos presentes pode variar entre roupas, calçados, joias, perfumes e até mesmo eletroeletrônicos. E o valor médio que os consumidores pretendem gastar está girando em torno de 150 reais. Para minha mãe cerca mais ou menos de 119 reais. Para minha esposa ainda estou escolhendo. Eu comprei um creme e eu gastei 30 reais. Comprei um presente da Boticário para minha esposa no valor de 60 reais. Comprei para a esposa e logo em seguida também comprei um para me presentear a mim mesmo, né? Ainda segundo a pesquisa, o local preferido para a compra escolhido pelas pessoas são shoppings. E com o objetivo de atrair cada vez mais público, esses centros comerciais apostam em sorteios e promoções. O Mauá Plaza Shopping, por exemplo, está realizando a campanha Sonho de Mãe, que garante prêmios diversos e se estende até o dia 13 desse mês. A gente selecionou três grandes sonhos de mãe e o cliente a cada 150 reais em compra, ele troca por um cupom e escolhe um dos prêmios. Então ele seleciona se ele quer realizar o sonho da casa renovada, que são 30 mil reais em prêmios eletroeletrônicos de última geração e renovação do enxoval da casa toda. Ou 30 mil reais para gastar com uma viagem em família para onde ela quiser, para onde a família quiser. E renovar também a mala, com a mala bem novinha para viagem, ou 30 mil reais para gastar no shopping. Durante um ano inteiro, é cinema grátis o ano inteiro, para a família toda, com pipoca e refrigerante, incluso estacionamento de graça e 25 mil reais para gastar onde quiser. Então essa é a ideia, é possibilitar as pessoas de realizar o sonho da nossa mãe. Vale lembrar que a novidade é que quem apresentar no balcão o aplicativo Mais Mauá Plaza instalado no celular, terá direito a cupons em dobro. Gostou? Então corra e participe da campanha. O sorteio será realizado no dia 15 de maio, às 3 horas da tarde.